O Tribuna do Norte de hoje traz uma matéria que funciona, que soa como um verdadeiro veredito para os servidores públicos que aguardam há tanto tempo pela implantação do plano de cargos, carreiras e salários. Vem esse veredito assinado pelo chefe do núcleo do IBGE no Rio Grande do Norte, o economista José Aldemir Freire. Ele afirma em reportagem publicada na edição deste domingo que o governo do estado do Rio Grande do Norte não conseguirá sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal pelo menos pelos próximos três quadrimestres. Em que o economista se ampara para trazer uma afirmação tão séria e para os servidores tão triste como essa? Ora, segundo o economista, o cálculo que ele faz é muito simples. O governo do estado, na gestão Rosalba Ciarline, em oito meses não conseguiu reduzir o percentual de gasto de pessoal da lei de responsabilidade fiscal em dois pontos percentuais. Reduziu em menos de um ponto percentual em oito meses. E como é que o governo do estado quer reduzir dois pontos percentuais em quatro meses? Esses dois pontos percentuais é o que separa o gasto de pessoal atual com o percentual do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E somando a tudo isso, ainda vale um adendo. A estimativa feita pelo economista José Aldemir Freire, do IBGE, não contabiliza o reajuste conferido pelo governo aos professores do estado. Ou seja, a previsão de que o governo conseguirá sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal daqui a um ano é uma previsão otimista. E aí vem a pergunta, como se portará o governo, como ficarão os servidores com essa previsão otimista de que apenas daqui a um ano o governo sairá do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e só daqui a um ano conseguirá implantar os planos de cargos, carreiras e salários? Como reagirão aqueles concursados da polícia militar e da polícia civil que estavam contando os dias de serem nomeados pela governadora Rosalba Ciarlini. Não há fórmula pronta. E a fórmula que o governo acreditava, ela já está sendo implantada desde janeiro de 2011 e até agora não deu o resultado esperado. Prova disso é que os cofres públicos continuam acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. A grande reflexão no momento é saber como irá acontecer ou como se poderá resolver esse impasse entre servidores e governo, tomando como parâmetro, como foco central, o veredito publicado na tribuna do norte de hoje. O governo do estado só sairá do limite prudencial, a previsão otimista é que seja daqui a um ano.